Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Ae! Bora galera! Modo realismo aqui. Vocês já sabem o drama. Nossa errei mano. Vocês já conhecem esse modinho realismo aqui? Já sabem o estrago que dá pra fazer nele? E é isso que a gente vai fazer hoje. Um estrago no modo realismo. Eu não faço ideia se aquele cara morreu. Acho que morreu. Mas de qualquer forma. Sobe ultimate. Eu ia subir, mas não vou subir mais não. Porque tá perigoso aqui. Ai que susto. Me assusta não. Bom, uma kill pro... Wavey. Nossa senhora, que gay isso aí. Tá dançando? Por que o cara abaixa de jeito? Que diabo é isso, mano? É pra deixar mais difícil de acertar a cabeça, velho. Não entendi. Ô, você pode fazer o que você quiser, velho. Eu vou acertar a sua cabeça do meu jeito. Pode dançar o tanto que for, meu amigo. Não vai te ajudar. Tá vindo gente aqui? Tá vindo gente aqui? Que o cara deve estar. Bom, foi um pra vala. Eu vou tentar subir aqui pra proteger esse prédio, velho. Mais um. Provavelmente era esse cara que eu tava ouvindo, hein. Vamos dar uma carregada aqui, marota. Cara, esse modo é muito bom, velho. Olha isso. Não tem nada, velho. Não tem as balas. Não tem nada. Ele não sabe. Vamos dar uma andadinha aqui, porque esses caras tão parados demais pro meu gosto. Então, a gente vai ter que fazer um esquema aqui, ó. Que é isso. Tinha um maluco aqui. Eu não sei onde ele foi. Não faço ideia de onde ele foi. Vou descer aqui um pouco. Só pra... Dar uma rotacionada, né. Porque sabe como é que é. Também não vou ficar parado o tempo inteiro. Tem um cagão ali. Tô com medo desse cara, velho. Quero muito matar ele, mas tô com medo dele. Não! Que mentira, velho. Deixa eu ver. Tomei logo uma snipada na cara, mas também... Tava no meio do spawn dos caras, velho. Na loucura lá. Inconsequente. Tô nesse maluco. Mandar uma claimorzinha aqui, que eu não sei se alguém vai ruxar em mim. Bom, teammate ali fazendo barulho. Achei que era inimigo. Tá de boa, tá tranquilo. Não é possível que não morra. Bom, agora esse cara morreu. Mandar uma claimorzinha aqui. Caguei um headshot no maluco. Mano, eu tenho certeza que vai ter gente aqui, velho. Vamos soltar o radar pra gente ter certeza agora. E aí, meu amigo? Não, 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 não. Que isso, mano? Quem que mira aí, velho? Que porra é essa, cara? Mano, esses caras tão jogando esse jogo muito estranhamente, velho. Não é possível. Não acreditei nesse cara não, velho. E ele vai tá lá ainda, certeza. Certeza que ele vai tá lá, velho. Vou fazer diferente dessa vez. Não vou por cima. Vou por aqui, ó. E acho que vai ser mais de boa. Dá licença, seu bostinha. Vamos virar o spawn desses caras, que eles são muito folgados aqui, velho. Beleza. A gente virou o spawn deles. Agora a gente dá aquela flanqueada monstruosa aqui, ó. Você não vai camperar, não, meu querido. Sinto muito, viu? Mas você não vai fazer isso. Errei. Não tem problema. A gente tá com uns strikin aqui. Nossa, que susto. Assustei, velho. Passou um maluco ali. Ele é perigoso, porque ele tá de sniper. Se ele me ver de longe aqui, eu tô fudido. Espero que a mira dele não seja tão boa. Não ferrou gostosinho. Ô, eu tô precisando de um AV, galera. Tô precisando de um AV, galera. Aí, ó. Muito obrigado. Vai ter um vagabundo! Nossa, que escroto, mano. Olha isso. Criou raiz aí já, velho. Nossa, mas tem que ter uns cotocos, né, velho? Senão não é code. Um pra vala. Mais um. Morri no além. Morri não sei nem pra quê. O que aconteceu? Olha a distância dessa granada! Caraca, mano! Tava longe, velho. Também eu tava com hitmark. Mas, porra, mesmo assim, né, velho? Você vaza, seu cagado. Dá licença, que agora eu tô grilado com esses malucos. Vai ter gente vindo aqui, certeza. Beleza. Olha lá! Nossa, levamos todo mundo aqui, ó. Beleza. Tá massa. Tá gostosinho. Vamos soltar um EV aqui. Sei nem qual que é o streak que eu tô, velho. Levou todo mundo uma vez. Vai ter uma galerinha no fundo lá, ó. Não sei se eu rusho lá, se eu fico de boas aqui. Por enquanto eu vou ficar de boas. Vamos levar mais umas galeras aqui. Mentira! Ah, esse é o cara da dancinha. Certeza, ó. Sou retardado, velho. Eu fico agachando. Ah, sentando numa piroquinha, né? Imaginária. O cara fica assim, ó. Nossa senhora, viu? Ainda perdi o streak pra esse cara, mano. Vem. Pode vir. Oxi! Não morreu! O cara tomou um hitmark na teta, não morreu. Então tá bom. Eu vi um maluco ali, ó. Ah, era teammate. Tá ótimo. Tá tranquilo. Pô, tinha que ter um AV mais pica aqui, mano. Tipo uns Blackbird da vida. Vesat. Vocês estão ligados como é que é, né? O Vesat. Tinha que ter uma bagaça dessa aqui, mano. Vou pôr um Claymore aqui pra explodir quem for passar. Só de raiva. E aí, trouxa! Nossa, errei muito. Errei feio, velho. Olha o cara da dancinha. Mano, você é retardado, por acaso? Que merda é essa, velho? Quem joga assim? Oxi! Olha lá ele, velho! Mano, que doença, cara! Mano, esse cara tem... Eu não entendi. Eu não entendi. Mais 30 kills. Partidinha boa, hein? Partidinha gostosinha, hein? Dá um like. E tamo junto, galera. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.